Fala galera, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Mochila Cheia e hoje vou mostrar pra vocês os meus equipamentos Bom, eu já fiz um vídeo sobre esse aqui no canal mas de lá pra cá muita coisa mudou e mudou pra melhor olha só aquela mesa ali cheia de coisas então hoje eu vou falar sobre como eu edito os vídeos aonde eu edito os vídeos, como eu capto as imagens e também, olha aqui atrás como eu levo toda essa parafernália aí pra viajar beleza? Então solta a vinheta aí que a gente já começa Pessoal, tudo que eu estiver falando aqui de equipamentos eu vou deixar o nome bem certinho aí na descrição do vídeo se não tiver o link de compra aí do lado do nome do equipamento nem adianta me perguntar porque ou eu esqueci ou eu não tenho mais, beleza? Bom, então vamos direto ao ponto aqui vou falar primeiro sobre como eu edito e como eu armazeno os vídeos vou começar aqui por esse monitor é um monitor da LG de 29 polegadas ultrawide muito bom pra editar porque você deixa a timeline gigantesca aqui você não precisa ficar mexendo muito aí e ele é grande e bom só que não vai dar pra levar na viagem mas eu uso aqui na edição aqui em casa, beleza? aí, aqui embaixo, essa minha ferramenta de edição é um Macbook Pro, tá? ele é um Core 5 8GB de RAM, 128GB de memória tela de retina comprei em 2014, eu confio demais nessa máquina porque ela nunca quebrou, nunca me deixou na mão nunca me deu problema porém ele dá um lag aí na edição em 4K desses equipamentos aqui então por isso que eu preciso fazer um upgrade aí de processamento de memória RAM e tudo mais mas muito top, tem me atendido até aqui e vai continuar ainda por um tempo, beleza? seguindo aqui agora pra armazenamento são HDs externos aí da Seagate essa marca é muito boa nunca me deu problema esses HDs aqui tem um da Toshiba também que é bom eles são HDs de disco, tá? já esse daqui, esse HD é muito legal porque ele é um SSD da SanDisk, tá? ele tem 250GB e eu uso exclusivamente pra edição por quê? porque por ser uma memória sólida se você bater, se você deixar cair não tem problema, ele não vai quebrar ou não vai possivelmente danificar os dados já nesse caso, se você derrubar esse HD aqui dentro tem um disco que fica girando e uma agulha que fica lendo se você deixar cair, o impacto pode fazer com que risque esse disco e você acabe danificando o seu HD esse daqui, ele é bem mais leve bem mais fino e aí quando eu tô na rua editando eu uso esse HD aqui ou até em casa mesmo porque ele é mais rápido por ser SSD a leitura e a gravação nesse cartão aqui nessa memória é muito mais rápida então eu consigo editar melhor e aí eu colei esse velcro aqui, ó eu colei um velcro aqui eu simplesmente conecto esse velcro aqui passo o cabo aqui no USB e beleza, tá pronto pra usar ó lá, fica assim não cai nada, ó e aí pronto, tá pronto pra editar falando em edição eu uso os produtos da Adobe Adobe Premiere Pro pra edição principal Adobe After Effects aí pra criar aqueles efeitos especiais e tudo mais pra fotos eu uso o Photoshop e também o Lightroom editando neles você vai ter um resultado muito bom beleza? falando agora em cartões de memória eu uso cartões de memória da SanDisk eu só compro dessa marca porque também nunca me deu problema eu compro esses Extreme Pro classe 10 U3 tá vendo aqui, ó esse U3 aqui quando você grava em 4K você precisa de cartões de memória rápidos, beleza? aqui temos fone de ouvido pra editar eu tenho outro fone de ouvido aqui olha só seguindo aqui pra captação de vídeo o que temos aqui essa novidade chegou agora aqui recém comprada aqui pro canal como vocês sabem eu virei realmente produtor de conteúdo agora 100% full time então eu preciso de um equipamento aí que seja top que seja bom né isso aqui é ferramenta de trabalho vamos dizer assim então o que que é isso? é uma Sony A7 III ela filma em Full HD a 120 frames ela já é uma Full Frame tá tô usando um Rode Video Micro aqui em cima pra fazer vlogs e o melhor de tudo é essa lente aqui essa lente cara é demais essa lente é uma Sony 2470 2.8 G Master ela é ela é pesada ela é gigante olha só mas traz uma qualidade de imagem que você desacredita e esse é o setup principal aí pra captação de imagens agora do canal então pode esperar imagens aí excelentes beleza? esse parasol veio junto com a lente pra você conectar aqui pra evitar aqueles raios solares aqui na lateral que dá aquele flare se bem que eu gosto então eu meio que não vou usar muito mas ele é bom pra proteger também aqui o elemento da frente tá? seguindo pro próximo item que é um filtro ND variável da Roia por que que você usa um filtro ND Cesar? bom pra vocês que filmam vocês sabem que quando você tá gravando em dias muito claros pra você conseguir manter a abertura bem bem baixa ou seja uma abertura bem aberta você precisa de um filtro ND pra filtrar a luz que vai entrar aqui dentro e bater lá no sensor tudo isso pra você conseguir manter aquele fundo desfocado que dá aquele look mais cinemático nos seus vídeos tá? então esse acessório aqui é imprescindível ah e já ia me esquecendo eu comprei essa Sony num site chamado Emania pelas minhas pesquisas eu pesquisei bastante antes de comprar tá? no site deles foi onde eu encontrei o menor preço e eles tem garantia eles tem nota fiscal então é o e-commerce muito bom me atenderam super bem veio bem rápido lá de São Paulo pro meu endereço tá? então recomendo eles aí link na descrição beleza? bom já que a gente tá falando de um equipamento tão caro cara se você somar o preço da lente e o preço do corpo o preço da câmera meu dá mais de 20 mil reais tá? então é um equipamento extremamente caro ele entrega muita qualidade porém tudo isso custa né? e pra eu andar seguro pra eu fazer vlogs aí seguro tanto no Brasil quanto fora do Brasil eu fiz um seguro pra essa câmera de roubo de quebra então todo esse equipamento tanto a lente quanto o corpo eles estão segurados aí vou deixar o link pra se você quiser fazer seguro pros seus equipamentos aí você pode usar esse link aí embaixo você pode entrar nesse link fazer sua cotação e tudo mais então se você também trabalha com equipamentos caros e não tem seguro é... cara é... é melhor você fazer sinceramente falando beleza? seguindo aqui pros próximos itens eu comprei essa iluminação aqui da Godox tem 36 LEDs e o legal é que você pode graduar aqui a sua... a intensidade de luz né? olha só ele é bem legal ilumina bastante vai quebrar um galho aí em... a noite e tudo mais fazendo vlog lá nas Filipinas outro item essencial é isso daqui que é um corta-vento pra... pro microfone que eu tô gravando aqui agora então vou mostrar já já ele colocado aqui aqui seguindo temos a... a GoPro Fusion tá? pra fazer aquelas imagens em 360 graus aí é uma câmera bem cara aí da GoPro só que tem uma imagem bem interessante então pra você fazer alguns takes diferentes essa GoPro Fusion aqui ela é bem legal seguindo aqui pro próximo acessório que é o nosso Sentry GoPro está à venda aí link na descrição pra você fazer aquelas imagens em 360 graus aí pra dar aquele efeito Matrix muito legal o outro acessório pra dar aquele efeito aquário nas suas imagens aí é esse Domo da Meu Dome ele é um de 6 polegadas serve pra Hero 5 e pra Hero 6 recomendo aí pela qualidade do acrílico deles beleza? vamos falar agora do nosso drone esse drone ele filma em 4K é o Mavic é o Mavic Pro olha só o tamanho dele em comparação com a câmera é um drone muito top confio bastante nele nunca me deu problemas mas também uso o filtro ND pra ele pra fazer umas imagens melhores você vai ter um melhor resultado usando o filtro ND já o outro setup que eu vou usar pra captação aí das imagens de vlog principalmente narrativas ou lugares aí que que é mais difícil filmar com essa câmera aqui eu vou usar a GoPro que nunca me deixou na mão também essa é a GoPro Hero 6 e eu fiz uma adaptação aqui eu usei um suporte duplo da GoPro usei esse velcro aqui pra eu conseguir prender aqui esse adaptador de microfone da própria marca da GoPro tá? e tô usando um Rode Video Micro mais um aqui pra família só pra GoPro porque o som da GoPro não é tão bom e aí eu usei um extensor aqui pra trás pra deixar a GoPro e o microfone no mesmo nível tá vendo? e aí o microfone esses pelinhos aqui não aparecem na imagem da GoPro e pra fixar o microfone aqui nesse suporte eu entortei um ferrinho aqui tá vendo? não sei se dá pra ver direito eu entortei um pedacinho de alumínio em formato de sapata e colei com uma fita dupla face aqui pra colar nesse suporte aqui da GoPro então fiz uma gambiarra aí mas funcionou muito bem tá bem firme e aí fica a dica pra vocês e tô usando como suporte de tudo isso esse mini tripé da Manfrotto um tripé muito bom muito resistente tô gostando bastante dele ele tem essa cabeça aqui você aperta esse botão e pode girar aqui e aí ele fica bem firme aqui você pode colocar ele de várias maneiras aí fica bem prático tô levando também baterias extras da GoPro ele não é original da GoPro porque é muito caro da GoPro então comprei essas aqui paralelas que são boas também agora eu vou falar desse celular e desse microfone que eu gravei esse vídeo até aqui bom acabei de mudar tô filmando com a Sony agora já dá pra ver uma mudança na qualidade da imagem né mas até então eu estava filmando com esse Galaxy Note 8 e eu fiz uma adaptação aqui com esse mini Gorilla Pod e tava gravando o som com esse microfone aqui da Zoom esse modelo é o Zoom H1 é um microfone muito bom ele é tem um custo-benefício excelente e aí eu gravei externamente o som e vou sincronizar o som com a imagem aqui do Galaxy na edição de vídeo pra melhorar deixar um som bom aí e como eu tinha falado pra vocês esse corta-vento você conecta aqui assim você deixa esses microfones aqui protegidos do vento e não dá aquele ruído então agora a gente vai direto aqui pra onde eu armazeno tudo isso e também alguns acessórios que eu vou levar pra viagem beleza? então primeiro de tudo vamos falar dessa mochila aqui eu comprei essa mochila recentemente aí porque como aumentou o número de equipamentos eu tinha que ter mais uma mochila além daquela da Nordweg ali pra me ajudar então essa mochila é legal porque você tá vendo esses negocinhos aqui ó essa mochila é da Loe Pro e aí você consegue modificar tudo nela você consegue personalizar aonde você quer colocar esses bolsos tá vendo que tudo isso aqui sai e aí você pode colocar por exemplo essa bolsinha você pode colocar aqui em cima você pode colocar esse tripé mais pro lado então ela vem com vários lugares aqui pra você colocar tá vendo é muito legal você pode abrir aqui na lateral é que com uma mão fica difícil mas você pode abrir aqui na lateral e ter acesso a sua câmera por aqui e outra coisa bem interessante peraí outra coisa bem legal é que você pode adaptar do jeito que você quiser com esses moldes aqui tá vendo você consegue colar aqui por meio desse velcro ó tem um velcro aqui que você cola aqui na lateral e adapta do jeito que você quer então eu fiz a minha adaptação aqui nessa parte vai a A73 já com o espaço aqui pro microfone pra não ter que ficar tirando ele então fica bem mais fácil aqui eu deixo o filtro ND deixo bateria extra e aqui em cima eu vou usar pra roupas e outras coisas que vai ser na viagem tá então eu e a Josie vamos ter que carregar mochilas com equipamentos mas também eu deixei um espaço livre aqui pra colocar roupa toalha outras coisas aí que não são equipamentos esses bolsos aqui eu vou deixar miudezas né por exemplo aqui tem adaptador de cartão um pendrive aqui eu posso deixar outras coisas também aqui vai o notebook tá então fechada ela fica assim ó e o legal é que ela abre por trás aqui você tem acesso aos equipamentos por trás e não pela frente tá aqui na frente você pode colocar o tripé pode amarrar o tripé aqui com essa fivela então é muito fácil muito prático seguindo pros próximos equipamentos aqui eu comprei essa máquina fotográfica aqui de filme ela é descartável eu comprei pra viagem mesmo pra é porque eu achei legal né eu acho legal aquelas fotos que você pode revelar é e o mais legal é que você vai ver depois da viagem você vai revelar depois da viagem então dá aquele ar mais de nostalgia você tá vendo as fotos comprei duas máquinas dessas ela tem 27 poses então vai dar bastante foto aí vou levar também essa lanterna porque lanterna todo mundo precisa né e também pra fazer aquelas fotos em light painting quer ver um exemplo aí essa foto você consegue tirar com uma fonte de luz igual essa daqui tô levando também esses walkie talks aqui tem um alcance muito bom é da motorola e por que que eu tô levando walkie talk geralmente quando eu tiro foto da jose é e fotos de paisagem com ela ela fica muito longe de mim então pra não ter que ficar gritando ou pra ter uma comunicação muito mais fácil eu uso walkie talk eu falo viu é vira pra trás olha pro lado anda um pouquinho mais pra direita e tal eu dou essas coordenadas através aí desse walkie talk então facilita aí pra quem gosta de tirar foto de paisagem com outras pessoas cara leva um walkie talk não fica gritando não que é bem melhor aí estou levando essas caixas estanque aqui são caixas estanque paralelas não são originais é eu vi muita gente falando no instagram depois que eu publiquei lá que eu ia levar muita gente falou que ela embaça bastante por isso eu estou levando essa pastilha anti embaçante que você coloca essas pastilhas aqui dentro né então ela vai teoricamente sugar toda a umidade aqui dentro da câmera e vai evitar que ela fique embaçando beleza e aí esse suporte duplo eu fiz uma adaptação também eu esquentei aqui com uma vela e aí eu dobrei essa parte aqui pra ela ficar uma em posição horizontal e a outra posição vertical porque eu quero usar duas gopros uma pra filmar e simultaneamente uma pra tirar foto na vertical porque vertical é melhor pra você postar no instagram pra deixar ela mais em destaque ali no feed das pessoas então fiz isso pra conseguir tirar na vertical e ficou um trabalho mais ou menos mas eu acredito que vai funcionar muito bem esse item aqui é um powerbank pra recarregar aí alguns acessórios ou a câmera ou até essa câmera aqui eu posso ter uma carga extra uma vitamina extra aqui graças a esse powerbank esses acessórios aqui de de gopro você vai levar é mais fácil sobrar do que faltar na viagem né esses daqui são gorilla pods eu não vou levar nenhum deles porque eles já me atenderam muito bem porém esse gorilla pod eu acredito que ele não vai suportar o peso da Sony com essa lente nova tá então eu nem vou arriscar porque se essa perninha aqui ela dobrar e deixar a câmera bater deixar a lente bater meu vai ser um prejuízo bizarro então eu não vou levar não essa bolsinha é muito legal vou levar também uma bolsa de tiracolo que fala né vou pôr documentos aqui tudo mais alguns acessórios tudo nessa bolsinha mesmo agora a gente vai falar sobre essa mochila cara essa mochila ela é muito top primeiro ela é de couro então você já percebe a qualidade da parada logo de cara né e o melhor ela tem os mesmos compartimentos adaptáveis ali aqui também você pode fazer ela vem com essas almofadas que você pode mudar aqui com velcro também e aqui eu vou usar pra deixar o Mavic tá então eu vou colocar o Mavic aqui aqui já tá o controle uma bateria aqui outra bateria aqui aqui nessa lateral vou colocar as GoPros e aqui vou colocar outras miudezas aí temos bolsos também pra colocar cartão de memória pra colocar sei lá o que você quiser aqui em cima eu também vou deixar vago aqui em cima tem um espaço bem legal eu vou deixar vago aí pras coisas do rolê da viagem sem ser equipamentos tá então eu e a Josie vamos ter que levar mochila? vamos mas pelo menos vamos tá com peso distribuído aí entre uma e outra aí galera aqui são equipamentos aí de carregamento cabo tudo esses negócios chatos aí que fica embromando um no outro ó vou levar vários cabos aqui vários cabos extras inclusive tudo aqui nessa necessaire então vai ficar separado aí e os outros miscelâneos vai tudo junto aqui e agora uma pergunta muito frequente aí de se eu levo o drone na bagagem de mão que é aquele caso ou seu despacho na bagagem de porão bom a gente vai voar pela Emirates e eu li no site deles que eles não permitem drones voando na bagagem de mão então vou deixar o drone na bolsa dele e vou despachar essa mala vou despachar também esse tripé porque né isso aqui pode ser interpretado como uma arma então esse tripé vai aqui na bagagem de porão junto com algumas ferramentas aí de metal que né um canivete aí tudo isso vai ser despachado e aí eu vou ter que dar um jeito para fazer caber equipamento e roupas fora as minhas roupas que ainda vou colocar tudo aí bom então esse foi nosso vídeo de atualização dos nossos equipamentos tudo que a gente vai levar na mala de viagem lá para as Filipinas então se você está assistindo esse vídeo agora provavelmente a gente já vai estar lá nas Filipinas então segue a gente lá no Instagram não deixa de ver os nossos stories que você vai poder ver nossos detalhes de viagem em primeira mão lá no Instagram beleza lembrando que o nome de cada produto aí está na descrição desse vídeo se você tem mais alguma dúvida escreve aí nos comentários se você gostou desse vídeo deixa seu like aí compartilha com seus amigos que também curtem fotografia viagem equipamentos em geral então compartilha para a gente mais uma vez muito obrigado por ter assistido até aqui e como sempre a gente se vê no próximo rolê tchau tchau